Deputados e deputadas, façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registrar a presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Eu cumprimento a todos e a todas, declaro aberta a sessão, porém suspendo por alguns minutos para organizarmos aqui a sequência desta sessão ordinária, que terá seguimento com uma audiência especial com convidados, tendo como autor o deputado Mauro Tramonte. Aprovado o requerimento 866. Requerimento em comissão, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura em Belo Horizonte pedir de providência para execução orçamentária das emendas de iniciativa popular ao PPAG, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2019, especificamente a emenda oriunda da proposta da ação legislativa 238-18, que reservou o recurso da ação 4.345, reforma, adequação e manutenção dos espaços culturais e grupos do Programa 138 para possibilitar a implantação do Centro de Referência do Circo. Deputado Bosco, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento, deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura em Belo Horizonte pedido de providência para execução orçamentária das emendas de iniciativa popular ao PPAG e à LOA, de 2019, especificamente a emenda oriunda da proposta da ação legislativa 238, que reservou o recurso 4.345 para reforma, adequação e manutenção de espaços culturais e grupos. Acho que esse é repetido, viu? É o mesmo, não? Acho que é o mesmo. Muda o final. Não é da Casa dos Artistas. Ah, ok. Muda o final aqui. Reforma, adequação e manutenção de espaços culturais e grupos do Programa 138 para possibilitar a implantação da Casa dos Artistas. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos dos regimentais, seja encaminhado ao ofício aos deputados e senadores mineiros no Congresso Nacional, pedido de providências para que busquem soluções que facilitem o acesso dos grupos circenses do Círculo Tradicional Nômade aos meios necessários para perpetuar suas tradições, com especial atenção para a viabilização de isenções fiscais para aquisição de veículos em moldes similares às já existentes para taxistas e as pessoas com deficiência. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento, seja encaminhado ao Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, no Rio de Janeiro, pedido de providências para que proceda a realização do censo do Círculo Tradicional Nômade do Brasil. Deputado Bosco, os deputados em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Último requerimento aqui de autoria do deputado Bosco, juntamente com o doutor Jean Freire. Os deputados que este subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, seja encaminhado ao Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de Desenvolvimento Social em Brasília, pedido de providências para inclusão e caracterização das famílias circenses do Círculo Tradicional Nômade, entre os grupos populacionais, tradicionais e específicos, identificados no Cade Único, para que possam ter acesso aos programas, benefícios e serviços da política de assistência social. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Agradeço ao vice-presidente da comissão, deputado professor Wendel, e, dando sequência aos trabalhos, registro ainda a presença da deputada Ione Pinheiro, ela que é membro efetivo desta comissão. Deputada, muito obrigado pela presença. Passo, neste momento, a palavra para o deputado Mauro Dramonte para a apresentação de requerimento de sua autoria. Sr. Presidente, demais nobres deputados, nós estamos apresentando aqui esse requerimento ao presidente da nossa comissão aqui de cultura, o Bosco, em termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Agência Nacional de Mineração, em Brasília, pedido de providências para que inclua, na resolução da ANM nº 4, barra 2019, a proibição de exploração de mineração próxima aos patrimônios culturais históricos do país. Nós estamos fazendo esse requerimento para que seja encaminhado à Brasília e a Agência Nacional de Mineração possa incluir aí um artigo em suas leis, em suas resoluções, para proibir qualquer tipo de mineração aí em que seja próxima a patrimônios culturais históricos de todo o país, seja em Minas Gerais ou em qualquer aí estado da federação. E por isso nós estamos pedindo aí aos nobres deputados que possam aprovar o nosso requerimento, senhor presidente. Em votação o requerimento, senhores deputados e deputada que aprovam, permaneçam como se encontram, fica aprovado. Temos aqui também o requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro com o seguinte teor. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a visita desta comissão ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade para avaliar a situação da retomada das atividades de mineração na serra e os impactos no patrimônio cultural. Para tanto, requer que seja convidada a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em votação o requerimento, senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Neste momento, eu passo a palavra ao professor Wendel, vice-presidente desta comissão, para a apresentação de requerimentos de sua autoria, na sua maioria, fruto da última audiência realizada por esta comissão. Portanto, com a palavra, professor Wendel. Pela ordem, presidente, antes aqui de fazer a leitura dos requerimentos, só um breve histórico, rapidamente, para situar aquelas pessoas que não estiveram aqui presentes na audiência pública. Primeiramente, quero reforçar aqui os cumprimentos, cumprimentar o professor Carlos, está aqui presente, Carlos Barbosa, secretário-geral daqui de Ossésio de Belo Horizonte. Cumprimento também o padre José Fernando César, aqui presente, que é o reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade, e na pessoa do padre Fernando. Cumprimento todos os padres que estão aqui presentes, para não me alongar, não vou citar todos os nomes, mas temos aqui hoje a presença de vários padres, então agradeço muito. Quero cumprimentar aqui também os nossos amigos que estão aí, também circundam Belo Horizonte, em outras prefeituras, em outros municípios. Cumprimento aqui o nosso vice-prefeito, Salim, que desde o primeiro momento também abraçou a causa da Serra da Piedade. Quero cumprimentar também a cidade de Matuzinhos, na pessoa do vereador aqui, Xande, e do vereador Cidirley, aqui presentes. Cumprimento os vereadores de Brumadinho e os demais vereadores que estão presentes aqui, nessa data tão importante. E cumprimento a todos os participantes aqui dessa tarde, na pessoa da Vilma de Oliveira Dias, que é ex-diretora de Educação Especial da Escola Estadual Iolanda Martini Silva. Então, muito obrigado aí também pela presença. Bem, você, assim, os vereadores de Joanésia também, o Vander Silvia, o Ivo, o Geraldo e o Marcelo Júnior. Sejam bem-vindos também os vereadores de Joanésia. Vou aqui fazer um breve histórico. Na semana passada, tivemos uma audiência pública dessa comissão, de um requerimento de minha autoria, para debater sobre a questão do retorno da mineração na Serra da Piedade. O que é que acontece? Essa mineração anterior ao Grupo AVG, que foi o grupo que comprou o passivo ambiental, que era a Brumafer, ela explorou lá durante anos e anos, deixou lá um passivo ambiental gigante, ou seja, levou o dinheiro do nosso minério, da nossa Serra da Piedade, e, por lei, tinha a obrigação, de após o uso, a exploração, fazer a recomposição ambiental, e deixou lá uma cratera, deixou mata devastada, deixou uma série de questões ambientais críticas, e uma pilha com milhões de rejeitos de toneladas, com milhares de toneladas de rejeitos que ficaram lá. Então, um crime, um crime que deveria ter sido punido, os criminosos que cometeram esse crime deveriam estar atrás das grades, e assim não aconteceu até hoje, não foi responsabilizado ninguém da empresa Brumafer, que levou o nosso minério e deixou esse passivo ambiental. A AVG, que é um grupo de mineração já antigo, que tem uma potência, inclusive a AVG vendeu uma mina, na época, para o EIC Batista, por 300 milhões de dólares, mais de um bilhão vendeu uma mina de Minas Gerais para uma empresa do EIC Batista, comprou o passivo ambiental, o passivo ambiental, ou seja, o espaço degradado lá da Serra da Piedade, que está lá para ser recomposto. Então, o que a AVG devia fazer? Recompor. Só que, em um acordo judicial, foi acordado que, para fazer essa recomposição, gasta dinheiro, e que, para buscar esse recurso para recompor a mata, recompor o meio ambiente, eles tinham que explorar mais para ganhar dinheiro para trazer de volta um paliativo, porque nunca volta ao original, não é, Padre Fernando? E aí aconteceu. Só que, nesse processo do acordo jurídico, eles entraram num licenciamento, num processo de licenciamento dentro da Secretaria de Meio Ambiente, e lá está constando, num cenário aprovado, que eles podem expandir em mais de 30 hectares a área de extração. Ou seja, ao invés de recompor somente aquilo que está degradado, que é obrigação, se a AVG comprou a empresa Bruma Félix, tem obrigação judicial de recompor. Mas não, estão lá, está para sair uma autorização de extrair, de devastar mais 30 hectares de mata, fora tantas outras riquezas que nós temos lá, Padre Fernando, cavernas, fauna, flora, e por aí vai. Nós fizemos audiência, foi uma audiência muito propositiva, quero agradecer os deputados, o nosso presidente, o deputado Bosco, agradeço o deputado Mauro Tramonte, que esteve presente no dia da audiência, agradeço aqui, o nosso Marquinhos, deputado, que aprovou essa audiência, foi artífice nessa aprovação, agradeço o professor Cleito, que não é dessa comissão, mas participou da audiência, tem projeto de lei nessa casa, e também está na luta em favor da preservação da Serra da Piedade, e agradeço a deputada Ione, também membro dessa comissão, que também está conosco nessa luta de defesa da Serra da Piedade. Ione, que é católica, participa aqui na missa, essa semana, professor Cleito, tivemos aqui uma celebração, retomamos a celebração na Assembleia, isso é muito importante, Ione estava lá presente, organizamos lá, professor Cleito, eu e outros deputados, como o deputado Arantes, então Ione está na defesa conosco, muito obrigado, viu, Ione? Então, para aqui não me alongar mais, tivemos audiência, estiveram presentes aqui vários representantes da igreja, como o nosso bispo auxiliar, Dom Giovanni, Dom Otacílio, tivemos aqui o subsecretário de meio ambiente, teve o procurador da VG, que ficou aqui perdido, estava suando, igual Vara Verde, tremendo, porque realmente viu a pressão popular de ter aqui mais de mil pessoas que estiveram aqui presentes, dando o grito contra essa anomalia, que é expandir a área de extração mineral na Serra da Piedade. Aqui, ninguém vai admitir isso. Passaram mais de dez deputados, não é, presidente? No dia da audiência, todos manifestando favorável à preservação do nosso patrimônio histórico, cultural e religioso, que é a Serra da Piedade, onde está o nosso santuário, que está a padroeira de Minas Gerais, que é Nossa Senhora da Piedade. Então, para não me alongar mais, fizemos audiência pública, a audiência começou às quatro da tarde, acabou mais de nove da noite, e ficou claro, ali ficou claro o grito de todos nós, contra a expansão da mineração. E essa semana, aqui de Ossésio esteve presente, eu pude acompanhar, agora, dois dias atrás, não é, professor Carlos, não é, nosso secretário-geral daqui de Ossésio, eu chamo de professor, porque ele sempre está aí nos ensinando. Então, tivemos lá na Secretaria de Meio Ambiente, junto com o secretário de Cultura, o mais recém-chegado secretário de Cultura, esteve presente o IEFA, e eles manifestaram, lá no dia dessa reunião, completamente favorável à nossa causa, que é a anomalia de se expandir uma área, para minerar uma área que está preservada, que tem cinco tombamentos. A Serra da Piedade está tombada por cinco órgãos, e eu estou vendo uma faixa ali, tombada pelo Unesco, em breve será tombada pelo Unesco, porque nós vamos aprovar um requerimento hoje, criando uma comissão de acompanhamento, porque ainda não temos o tombamento da Unesco, mas já temos a manifestação da Unesco, que é o órgão mais importante, mundialmente falando, que é favorável ao tombamento da Serra da Piedade. Então, nós vamos, a Arquidiocese vai preparar, junto com os órgãos públicos, com a Assembleia, o processo de tombamento da Unesco. Mas, enquanto isso, nós temos o tombamento do IEFA e do IFAM. O IFAM é o órgão histórico do patrimônio da esfera federal, e o IEFA de Minas Gerais. Então, está tombado pelo IEFA e pelo IFAM. E aí, gente, eu quero só relatar um caso, para não demorar muito, porque hoje nós temos uma reunião especial de homenagem à banda de Brumadinho, eu não quero aqui ficar tomando tempo para que se inicie daqui a pouco, mas me permitam, e peço aqui perdão para o deputado Maltramonte, só para eu me alongar um pouquinho mais aqui, porque isso é importante, hoje temos presentes aqui um público das nossas igrejas católicas, das nossas paróquias, que foram convocadas pela arquidiocese, fizeram presente aqui. Hoje não teve tanta mobilização como aquela da audiência, porque não havia necessidade de se fazer uma mobilização como aquela. Se não teriam aqui, presidente, deputado Maltramonte, teriam aqui mais de mil pessoas novamente, se tivesse feito uma mobilização. Mas, como não há necessidade, porque hoje é uma reunião só para terminar o prosseguimento do desdobramento daquela audiência, não havia necessidade de se mobilizar como foi feito anteriormente. Mas, só para vocês entenderem, naquela audiência foi colocada uma fala, duas falas, que, para nós, foi um marco que vai mudar o daqui para frente, que vai mudar os próximos passos da licença ambiental para se explorar a área preservada. O subsecretário Neto, que é o subsecretário de meio ambiente, foi claro. Os órgãos deram anuência lá no acordo judicial, para que realmente houvesse uma recomposição daquela área degradada, porque, do jeito que está, não dá para ficar. Inclusive, a juíza, nesse ponto agiu muito corretamente, já pediu a AVG, porque se a AVG é dona da área, já pediu a AVG para tirar as pilhas de resíduos que estavam lá ameaçando. Nós tivemos crimes agora que deceparam mais de 300 vidas, só em Brumadinho. Então, os caminhões estão lá, retirando aquele material que está lá devido à urgência. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas, duas falas importantes. O subsecretário de meio ambiente falou, os órgãos deram anuência para o acordo judicial, sim, que a AVG tem que fazer a recomposição daquela área, porque a AVG comprou o passivo da BrumaFé. Mas, o secretário disse, para expandir, para ampliar a área, mais de 30 hectares, que tem que ser devastada para fazer mais mineração, tem que ter anuência dos órgãos no processo administrativo para liberar a licença, porque são três licenças. A licença prévia, que é o estudo que se faz, tem erro em todo o processo. A licença de implementação e a licença de operação, que é a última, onde você bate o carimbo, agora pode distrair. Então, o secretário foi claro, para chegar no finalmente, tem que ter anuência dos órgãos. E quem estava aqui presente, a Célia está aqui? Está não, não é? A Célia não está aqui hoje, não. A Célia, que é superintendente do IFAM, em Minas Gerais, falou com todas as letras, e um dos requerimentos, nós vamos tratar disso, que não dará anuência para ampliar a área de mineração no patrimônio da Serra da Piedade. Então, ali, na reunião que nós tivemos com o secretário de Meio Ambiente, com o secretário de Cultura, que está do nosso lado, deixe claro, isso foi do nosso lado, que é contra também a ampliação de área para explorar minério. Foi bem claro. Então, tem que ter anuência. Por isso, hoje, eu não vou ler todos os requerimentos aqui, para não tomar muito tempo, mas hoje eu estou apresentando aqui mais de 20 requerimentos. Alguns estão sendo apresentados aqui, mas a maioria está sendo apresentada na Comissão de Meio Ambiente, deputado Bosco, presidente, porque se refere a assuntos da comissão. Aqui tem comissão para vários temas. Então, o que não é pertinente à cultura, é pertinente ao meio ambiente. E eu faço um questionamento a todos os órgãos, ao Instituto Estadual de Floresta, ao IEF, ao IFAM. Estou pedindo todos os processos. Aqui, o Diocese mandou sugestões aqui, importantes também, que foram acopladas nesses requerimentos. Estamos pedindo por que deu a autórgada de exploração de água, já foi dada a autórgada de exploração de água, uma piscina olímpica por minuto, um absurdo. Estamos questionando todos esses processos. Estão mandando para a juíza, para que possa esclarecer como é que foi feito esse acordo judicial, aos órgãos. Então, estamos mandando mais de 20 requerimentos, solicitando todas as informações possíveis para todos os órgãos envolvidos, para que essa casa possa estar municiada de toda a documentação, para que a gente possa tomar uma providência drástica. Como disse o secretário de Meio Ambiente, que bom que a Assembleia entrou. Ele falou com todas as letras. Não foi, Padre Fernando, Professor Carlos? Falou com todas as letras. Que bom que vocês entraram. Porque a voz da Assembleia é a voz do povo. E, para nós, do governo, nós também somos contrários à exploração de novas áreas. Houve um acordo judicial e nós fomos pressionados. Então, foi a fala dele. Que bom que a Assembleia entrou. E eu disse a ele claramente. A Assembleia entrou e já conhecedor de todos os deputados que compõem a frente. Nós temos aqui uma frente em defesa da Serra da Piedade, que eu tenho a honra de ser o presidente. Temos aqui todos os deputados que estão compondo essa frente. E nós não vamos nos calar enquanto não houver aquilo que tem que ser feito. Só vamos aceitar a recomposição da área degradada e não vamos admitir uma devastação de uma área que é tombada. Então, vamos lá para a leitura dos requerimentos. E a secretaria pediu... Presidente, já é o requerimento? Já estou entrando aqui no requerimento. A secretaria pediu para que a gente mandasse as notas taquigráficas, a ata daquela reunião, com essas falas. E vamos mandar para o Ministério Público, para a Justiça Federal, para que anexem as falas aqui da audiência do subsecretário e da superintendente do IFAM. Ficou claro aqui, naquele dia, que os órgãos não darão anuência para ampliar a área de exploração. Por isso, estou mandando as notas taquigráficas e mais outros 15 requerimentos que não vou ler, que vão ser entregues na Comissão de Meio Ambiente. Para terminar e fazer o encaminhamento do requerimento, aqui de Ossese, obrigado, padre Fernando, os padres, professor Carlos. Se não fosse a luta da arquidiocese de Belo Horizonte, que entrou nesse processo para valer nosso presidente da Ordem dos Músicos aqui hoje, se não fosse a arquidiocese, nós não estaríamos aqui hoje dando passos importantes, professor Carlos, para que a gente pudesse barrar essa anomalia. Então, parabéns, padre Fernando, professor Carlos, todos os padres, todos os leigos, todas as pastorais envolvidas, parabéns. A luta de vocês culminará num resultado positivo, que é aquilo que todos querem, não a mineração predatória na Serra da Piedade. Felicito, deputado, que faça a leitura dos requerimentos pertinentes a esta comissão. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhadas ao arcebispo metropolitano de Belo Horizonte as notas taquigráficas da terceira reunião dessa comissão, que teve por finalidade desbater os riscos de dano ao conjunto arquitetônico e paisagístico do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, com a retomada da mineração na Serra da Piedade. Professor Wendel Mesquita. Em votação ao requerimento, senhores deputados, que sejam favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovados. Deixa eu só pedir aqui para a gente ganhar tempo. Todos esses aqui são requerimentos de encaminhamento a diversos órgãos da nota taquigráfica. Então, eu não vou ler todos. Somente os órgãos, não é? Sim, somente os órgãos. Então, a gente está pedindo o encaminhamento da nota aqui para a Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Pode votar em conjunto depois? Vamos votar depois, em conjunto, cada um por sua vez. A Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico. Estamos pedindo também que sejam encaminhadas as notas taquigráficas ao secretário de Estado de Meio Ambiente. Estamos pedindo também que sejam encaminhadas à Superintendente do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, que é o IFAM. Estamos pedindo que sejam encaminhadas ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, que é o IEFA. Estamos pedindo que sejam encaminhadas as notas taquigráficas ao secretário de Estado de Cultura, que tivemos com ele em reunião, e é completamente favorável à causa da arquidiocese, à nossa causa. E também, a Procuradoria, eu já falei, são esses, deputados, aqui, com o mesmo teor. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Os outros três últimos requerimentos dessa comissão, que a maior parte são da Comissão de Meio Ambiente, então não cabe a leitura aqui, até em respeito à homenagem de hoje, à banda de Brumadinho, são mais três aqui. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, seja encaminhada à Superintendente do Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico em Minas Gerais, pedido de informações sobre manifestação de anuência dessa autarquia, a AVG, Empreendimentos Minerários, para concessão da licença prévia concomitante com a instalação no processo administrativo de licenciamento ambiental número 00151987-015-2013 do Conselho Estadual de Política Ambiental. Para encaminhar, presidente, é só aqui para traduzir aqui para quem está presente, nós estamos solicitando ao IFAM que sejam encaminhados todos os procedimentos internos, tudo que está acontecendo lá, para que fique registrado, está ok? Qual o comportamento do IFAM, se vai ser cumprido aquilo que foi falado em audiência pública, que não será dada a anuência desse órgão para ampliação diária. Então, nós estamos pedindo porque falar é uma coisa, está registrada nas notas daquigravos, mas nós queremos um documento oficial desse órgão, até para que a gente possa ficar plenamente resguardado e tranquilo com relação àquilo que foi falado aqui. Você pode pôr em votação. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovados. Aproveito a oportunidade para registrar e agradecer a presença do deputado estadual, Bartô, aqui conosco. Obrigado, Bartô, pela presença. O deputado que este subscreve requerimento requer a vossa excelência, nos termos do artigo 263 do RI, seja encaminhado a presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a manifestação de anuência dessa autarquia à AVG e empreendimentos minerais para concessão da licença prévia com comitência de instalação no processo administrativo, aí é o mesmo número de processo, do Conselho Estadual de Política Ambiental. Para encaminhar, presidente, é o mesmo teor do requerimento lido agora há pouco, somente que é direcionado ao IEFA, que é o nosso órgão estadual. Da mesma questão, para a gente estar com pleno embasamento tudo que foi construído lá dentro, então a gente precisa estar com toda essa documentação, por isso esse pedido. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Muito bem, e último requerimento, só lembrando, na Comissão de Meio Ambiente, na próxima reunião, terão lá mais de 15 requerimentos, aí requerimentos mais específicos, onde a gente cobra, porque até hoje a que o Diocese me passou, que não foi apresentado um estudo hidrográfico dos rios, não foi apresentado um hidrológico, me perdoa, um estudo da fauna, um estudo da flora, das questões das cavernas, de várias questões, a que o Diocese trouxe de forma bem ampla um questionamento muito importante que irá pautar as decisões futuras. Vale lembrar que a que o Diocese, quando fez uma obra de uma reforma no telhado, lá no santuário, ela fez todo o procedimento de autorização com tudo que é exigido. E, nesse processo, tem uma série de falhas que até agora não apareceram esses estudos. Então, no meio ambiente, a gente descreve tecnicamente cada detalhe desse para que vários órgãos respondam. Inclusive, a gente questiona a AVG e pede a AVG que encaminhe todos os estudos e todos os procedimentos que levaram a ela dizer que precisa devastar mais de 30 hectares para explorar o minério em uma área degradada. Então, nós estamos fazendo isso em detalhes e vamos nos resguardar de toda a documentação possível para que a gente possa tomar as ações. E o último requerimento nessa comissão, que é um requerimento muito importante, eu falei agora há pouco sobre o escrito naquela faixa, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, que essa comissão, a Comissão de Cultura, presidida pelo nosso deputado, na minha vice-presidência, que acompanhe a formulação do projeto a ser encaminhado à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, para reconhecimento da Serra da Piedade como patrimônio cultural da humanidade. Para encaminhamento, deputado. Então, este é um requerimento que eu solicito oficialmente à Comissão de Cultura, composta por todos estes membros, que acompanhe esse processo que irá se iniciar de tombamento pela Unesco, da Serra da Piedade, porque eu acho que é fundamental a Comissão de Cultura fazer o acompanhamento minucioso e ajudar na construção desse processo até a sua aprovação. Tenho certeza que será aprovado pela Unesco, que já houve uma manifestação, e aí nós teremos o nosso patrimônio tombado mundialmente falando. Muito obrigado, deputado. Jesus da Palavra, vereador, o deputado, o professor Wendel, e cujo todos os requerimentos oriundos da última audiência foram aprovados nesta comissão, todos aqueles, deputados, que demandarem o encaminhamento desta comissão a exemplo das notas taquigráficas aos órgãos solicitados serão feitos com a maior brevidade possível. solicito a nossa consultoria, nossos assessores, que possam agir de forma ágil para atendimento aos referidos requerimentos e encaminhamentos. Dois outros requerimentos aprovados que demandarão um trabalho, uma participação mais efetiva também desta comissão é o requerimento aprovado de autoria do Dalmo Ribeiro, que propõe uma visita à Serra da Piedade, ao Santuário, juntamente com a Comissão do Meio Ambiente, já está aprovado e assim o faremos também, juntamente com todos os membros dessa comissão e os deputados que, embora participem de outras comissões, mas que queiram estarem participando conosco desta visita, estarão fazendo esta visita conosco, em loco, lá na Serra da Piedade e aproveitarmos para a gente rezar mais um pouquinho. não só para pedir, mas para agradecer. E, por fim, esse requerimento agora, também apresentado pelo professor Wendel, para que essa comissão também contribua na condução também da elaboração do projeto junto à Unesco. Também, a comissão agirá com todos os seus membros e também com a consultoria técnica que temos, que é uma consultoria gabaritada, uma consultoria que tem um conhecimento técnico muito importante, certamente estará contribuindo sobre a maneira também com a condição desse processo. Deputado, só rapidamente uma questão de ordem. Eu esqueci aqui de... Só para colocar em votação o requerimento, o último requerimento à Unesco, os senhores deputados e deputadas que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Muito bem. Só registrar aqui também a presença e parabenizar toda a luta que foi feita e está sendo feita pelo Movimento Popular SOS Serra da Piedade. Mais de 15 anos na defesa do nosso patrimônio. Então, uma salva de palmas para o SOS Serra da Piedade. Só aqui, deputado, deixar ali, porque algumas pessoas estão com alguns outros compromissos, então, agora, certamente, o presidente vai encaminhar para agora para a homenagem de Brumadinho. Quem puder continuar presente, é uma homenagem importantíssima que o deputado Mauro Tramonti está fazendo, mas aqueles que tiverem seus compromissos, hoje nós não fizemos uma composição de mesa, eu até gostaria, mas devido a não ser uma audiência pública, o presidente, de forma equilibrada, diz para não haver a composição de mesa, mesmo porque não tem outro lado aqui presente, por não ser uma audiência pública. Então, o objetivo era aprovar os requerimentos, quero agradecer de todo o meu coração a mobilização que está sendo feita. Não podemos descansar, porque a luta está só começando, e, é claro, mais uma vez, agradecer esse presidente aqui ao meu lado e todos os membros que estão nessa luta também em defesa da Serra da Piedade. Então, muito obrigado a todos aqui, católicos, cristãos, que estiveram presentes, parabéns, a luta continua e, com certeza, aqui de Ossésio vai informando dos próximos passos. Muito obrigado, gente. Agradecemos ao deputado Wendel, vice-presidente da comissão, convido a todos para permanecerem conosco, já que o pessoal de Brumadinho que vieram também para essa sessão vai ter o prazer, a satisfação de contar também com a presença dos defensores da Serra da Piedade também. E, só complementando aqui a fala do professor Wendel, não convidamos todos aqueles que nós citamos no início e outros mais porque não caberia nessa mesa, já que temos essa reunião especial que já faremos a composição aqui da mesa neste momento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados para proceder a entrega de diploma referente aos votos de congratulações com a banda São Sebastião de Brumadinho, de autoria do deputado Mauro Tramonte. Neste momento, eu passo a fazer os convites para compor conosco essa mesa os seguintes convidados. O senhor Marcos Paulo de Andrade, secretário de Turismo de Cultura do município de Brumadinho, por gentileza. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado pela presença, secretário. Convidamos também para compor essa mesa conosco o senhor Geraldo de Oliveira Silva, presidente de honra da banda São Sebastião, representando neste ato, Anderson Cordeiro, regente titular da banda São Sebastião. Convidamos também o senhor José Dias Guimarães de Almeida, presidente da Ode dos Músicos do Brasil. Convidamos também o chefe de comunicação da Polícia Militar de Minas Gerais, major PM Flávio Jackson Ferreira Santiago. Convidamos também a presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais de Belo Horizonte, Cindy Músicos, de Minas Gerais, Vera Pepper. Este momento desejo boas-vindas em nome de todos os deputados desta comissão, deputados presentes, a todos os nossos convidados. Gostaria só de fazer aqui, Tramonte, uma consulta que temos na plateia pessoas, mais pessoas de Brumadinhos, de Brumadinho, que vieram participar também desta reunião. Que bom. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Neste momento, eu passo a palavra para as considerações iniciais ao autor deste requerimento, deputado Mauro Tramonte. senhor presidente, demais colegas, deputados, senhoras e senhores, eu fico muito feliz porque esta é a nossa primeira homenagem que fazemos aí em nossa legislatura. É com muita honra e eu tenho certeza que é uma justíssima homenagem que nós aqui agora estaremos fazendo. Bem, cumprimento a todos da mesa aqui, grande abraço a todos, vamos nomear todo mundo, mas sintam-se aí homenageados e sintam-se também abraçados pelo Mauro Tramonte e toda a equipe aqui. Bem, gente, em maio agora do presente ano, a banda de São Sebastião completa 90 anos de fundação. É uma história, gente. 90 anos é muita coisa. entre os muitos eventos aí de que já participou está o projeto agora Brumadinho, uma cidade musical, desenvolvido por aquela banda em parceria com o Instituto Iotim. O coral também Iotim, é Encanto e a Fundação Madrigal Renascentistas. A banda também, ela se apresenta aí em igrejas e atos religiosos diversos. E na oportunidade eu quero aqui deixar um abraço a todos os movimentos aí da igreja que estão aqui, católicos como eu, um grande abraço, muito obrigado pelo comparecimento. Recentemente a banda foi convidada para o Brasil Conference Harvard and Meet em Boston. É importante, gente, a gente destacar isso, onde vai se apresentar no dia 7 de abril. Aquele evento é uma iniciativa da comunidade brasileira de estudantes em Boston para promover o encontro com líderes e representantes de diversidade do Brasil com a missão de estabelecer aí um espaço plural para o debate e criação de ideias sobre o futuro do país. Portanto, a banda destacará aí a sua relevância internacional. Que legal, não é? Olha, após o rompimento da barragem do Corrego do Feijão aí da mineradora Vale em Brumadinho, na região central, a banda São Sebastião, ela prestou homenagens às vítimas e a seus familiares e também prestou aí solidariedade e prestou homenagem a militares, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ao Corpo de Bombeiros, também Defesa Civil, socorristas, voluntários daquela tragédia e que merecem e mereceram e estão sempre merecendo um destaque na mídia nacional. A música tocada pela banda foi a forma encontrada para levar conforto aos corações das famílias e de toda a população daquele município. Por essa razão aí, merece essa singela homenagem que nós estamos fazendo aqui na nossa Casa Legislativa, aprovada pelos membros todos da comissão e por todos os deputados que aqui estão, por esse ato nobre de solidariedade. Nós sabemos aqui que muitas pessoas estão aqui que perderam parentes, amigos, até conhecidos nessa grande tragédia. E, quando a gente fala em homenagem, homenagem é um meio, é um modo de demonstrarmos a importância de solidariedade. Isso é muito interessante. homenagem é para a gente mostrar que realmente nós reconhecemos a solidariedade. É uma homenagem singela, é um simples papel que vai ficar numa parede, mas ali representa muita coisa, seu presidente, demais deputados. Representam aí o nosso reconhecimento, o reconhecimento em nome do povo das Minas Gerais que nós representamos. Isso é muito interessante. E aqui eu quero também saudar aí os músicos de toda a Minas Gerais. nós sabemos o esforço, o trabalho, os obstáculos que os músicos possuem em Minas Gerais. Eu posso falar porque aqui em Belo Horizonte eu sou considerado o padrinho do samba, sabe, com muita honra. E nós entregamos um troféu aqui porque o samba é raiz, o samba é história. Não é? E nós entregamos aqui há seis anos, vai fazer sete anos agora, o troféu Mauro Tramonte para os melhores do samba aqui em Belo Horizonte e a gente pega os novos, a gente pega a velha guarda do samba que samba não é só música, é cultura, é arte, é história do Brasil e nós premiamos todos os anos aí 20, 30, até 40 grupos de samba todo ano, seu presidente. Com a maior honra, nós vamos lá, entregamos um troféu para cada grupo para demonstrar o nosso carinho também aos músicos que realmente é de grande valia. Então nós queremos agradecer a presença de todos, o carinho de todos que estão aqui, muito obrigado a todos, muito obrigado aí, nós não vamos fazer a nomeação porque é muito grande, não é, seu presidente? Então, agradecer todos no modo em geral. E nesse momento, nós gostaríamos de passar então as mãos aí do representante aqui da banda, que a banda está ensaiando ainda, gente, ela está ensaiando, viu, seu presidente? está ensaiando porque eles vão justamente para Boston, vão se apresentar lá, olha que maravilha, saindo daqui e indo se apresentar maravilhosamente bem lá em outro país. Então eu gostaria agora de fazer a entrega, se o senhor me permitir, e gostaria de agradecer a presença de todos, muito obrigado, parabéns, gente, e agradecer também a aprovação de todos nós aqui por unanimidade a homenagem à banda. Muito obrigado. Muito obrigado, salva de palmas ao deputado Mauro Tramonte. Deputado, este que eu tenho certeza absoluta que há exemplo de todos nós da Assembleia, gostaria que esse momento não precisasse existir, que a banda não tivesse que fazer uma apresentação de uma marca, de uma data, de um desastre tão grandioso como foi este de Brumadinho. Mas é importante que esse desastre de Brumadinho seja lembrado, sim, através da apresentação da banda, através de outros movimentos que estão acontecendo em todos os segmentos, para que realmente possa chamar a atenção cada vez mais de todos os segmentos responsáveis, sobretudo com relação ao licenciamento, à liberação dessas explorações através das mineradoras por Minas Gerais, pelo Brasil e pelo mundo. Então, cumprimento o deputado por esta iniciativa e, dando sequência aqui, eu gostaria de convidar o vereador Flávio Miranda, que está aí presente, de vereador em Brumadinho. Faça favor, vem compor conosco a mesa, para que você possa também representar a Câmara Municipal de Brumadinho. Neste momento, então, eu convido para, em local de destaque, o deputado Mauro Tramonte e também o representante da banda, o senhor Geraldo de Oliveira Silva, presidente de honra da banda de São Sebastião, juntamente com o secretário Marcos, para receber esta homenagem. Vereador Flávio, por gentileza, participo também, em nome da Câmara Municipal, para poder estar representando a Câmara e recebendo uma homenagem. convidado também o nosso presidente. Por favor, presidente. Obrigado. Aplausos. 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 Neste momento, nós vamos conceder a palavra aos convidados por um tempo no máximo de três minutos para que cada um possa também expressar as suas palavras, não só sobre esta homenagem, mas também este momento que Brumadinho, Minas e o Brasil carecem muito uma palavra de amparo em virtude deste acontecimento. Passa a palavra ao secretário de Turismo e Cultura do município Brumadinho, Marcos Paulo. Por gentileza, Marcos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Mauro Tramonte, pelo qual cumprimento os demais deputados e membros aqui da mesa, ao nosso vereador Flávio Miranda, ao presidente de honra, Geraldo, da banda São Sebastião. A todos vocês, boa tarde. Com muita satisfação, deputado Mauro Tramonte, que Brumadinho, através da corporação musical banda São Sebastião, recebe a sua homenagem. O senhor fala simples, mas para nós não é simples assim. É muito gratificante por tudo que a gente tem passado nesses 60 e poucos dias daquela tragédia. A banda abrilhantou o trigésimo dia como há 90 anos a brilhanta Brumadinho. Brumadinho tem 80 anos, para vocês saberem a importância da nossa corporação. Brumadinho tem 80 anos e a nossa banda, a nossa corporação tem 90. Ela surgiu 10 anos antes da nossa emancipação. Então, é muito gratificante e Brumadinho, neste momento, necessita desse apoio, dessa sensibilidade de todos vocês para conosco. Porque não está sendo fácil a gente sair de casa, encontrar em cada esquina um amigo nosso, um familiar de alguém que foi perdido na tragédia da Vale. Então, muito obrigado mesmo, de coração, e vamos em frente, trabalhando, e que vocês estão representando a Caeté e demais cidades. Lutem pelas suas vidas, como estão fazendo aqui. Participem, porque depois do acontecido é muita dor. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Agradecemos aí em sua fala o secretário de Turismo e Cultura do município, Marcos Paulo. Chamamos aqui agora o Geraldo de Oliveira Silva, presidente de honra da Banda São Sebastião, que, nesse ato, representa também o Anderson Hermani, que é o regente titular da Banda São Sebastião. Com a palavra, Geraldo de Oliveira. Boa tarde a todos que acompanham a mesa. Um abraço ao Mauro Tramonte, a todos os deputados, secretários, vereadores, nossos padres, e a todos que aqui se encontram neste recinto. Um abraço aí da Banda São Sebastião, que trago aqui do maestro Anderson Cordeiro. Mauro, jamais utilizamos a música para nos promovermos. Há 28 anos dentro da Vale, eu sempre quis tirar um pouco do meu salário para ajudar o meu irmão que sofre. E aquele meu irmão lá, há 14 anos da empresa, foi levado neste crime. E meus filhos, o Jefferson, que toca trombone, há mais de nove anos na Banda São Sebastião, a minha filha, Júnior Eduarda, toca saxofone. Jamais eu pensava um dia que eles iam tocar uma canção, uma música, para acalmar meu coração que sofre. naturalmente, as coisas acontecem nas nossas vidas quando lutamos para vencer. E não a acomodamos para ver algo acontecer. Quando lutamos, nós vamos vencer. Nada é por acaso aquele som que se sai daquela banda há mais de 90 anos. quantas das vezes eu e minha esposa, a gente pega lá uma panela com algo e leva lá com tanto carinho para alimentar aqueles músicos que muitas das vezes chegam lá com fome. E hoje, sendo homenageados, eu tenho certeza, no coração de cada um deles, essa gratidão, Mauro. Jamais vai ser esquecido desse dia de hoje. Porque aqui vai ser para futuras gerações o compromisso de que vale a pena ser músico, que vale a pena fazer o bem, que vale a pena você ter um talento e ser colocado em prática para o prol dos outros. Não num momento difícil em que passamos dessas dores, mas de mostrar que a Assembleia, o governo, deputados, prefeitos, vereadores, os padres, o qual eu menciono aqui com todo o carinho, Dom Valmor, Dom Vicente, os demais bispos, os padres, não só de Minas Gerais, mas do Brasil e do mundo todo. Todos os voluntários que nos ajudam, porque aqui quem fala é uma pessoa que perdeu não só o irmão e primo, mas de 300 colegas. Não é fácil. Mas, com a união de todos vocês, os bombeiros, polícia militar, defesa civil, enfim, desculpe que você foi numerar aqui, vou tomar muito tempo. eu queria apenas agradecer e dizer Mauro Tramundi, Geraldo Cordeiro, que é 13 de maio de 1929, eu dizia ali fora, ali em entrevista, ali à televisão aqui da Assembleia, quando eu passava perto ali hoje do mercado, eu via lá, em 1929, caiu minha ficha, há 90 anos também estava a nossa banda. Que esse dia seja marcado no seu coração, de tanto trabalho aí. Porque isso é uma marca histórica para Brumadinho, não pela tragédia. Não queremos fazer música para a tragédia, para dor e sofrimento. Mas é necessário ouvir o talento daquelas crianças que também perderam familiares lá naquela tragédia. a todos vocês e o nosso maestro, os nossos músicos, eu peço a Deus que dê eles uma ótima viagem para essa atravessar este mundo de meu Deus para lá também estar tocando para aquele povo maravilhoso, várias autoridades, celebridades vão estar lá. E só fica para te dizer, Mauro, que eu queria te dar um abraço, porque é do maestro e dos nossos músicos e a palavra seria Deus é amor e gratidão por tudo que vocês nos têm feito. Uma salva de palmas para vocês e Jesus Cristo. Nós agradecemos a participação, as palavras do Geraldo de Oliveira Silva, presidente de honra da banda São Sebastião, que, em breves palavras, transmitiu aqui realmente o sentimento das pessoas que vivem em Brumadinho e que sofrem com essa dor lastimável e que depende muito da solidariedade, do abraço fraterno de todos nós, de todas minhas, todo o Brasil. Então, Geraldo, nós muito obrigado pela participação, pelas palavras, viu? E que Deus continue abençoando, iluminando e dando o conforto necessário a todos vocês. Amém. Quero passar a palavra agora ao senhor José Dias Guimarães, de Almeida, presidente da Ordem dos Músicos do Brasil. Uma palavra. Boa tarde a todos, deputados, presentes, lideradores, autoridades. Só um rolamento da Ordem dos Músicos do Brasil do Conselho Regional de Minas Gerais. Nós somos uma autarquia federal. Eu assumi recentemente o nosso conselho do nosso estado. Mas, sendo tendo o mesmo sentimento que eu creio que todos que estão aqui, todas as falas, eu acho que tem muitos pontos em comum que essa função da música está em... Às vezes, ela ser chamada para momentos que a gente não está preparado e levar um conforto, às vezes, de outras pessoas, quando nós mesmos, que eu imagino a situação de todos os músicos e todas as pessoas que estão envolvidas nisso, nessa tragédia horrorosa são iguais. Mas, às vezes, o destino traz com que alguns tenham que confortar os outros, tenham que socorrer os outros e amparar. E desse... A vida nos traz esses momentos inesperados e deles, com certeza, vocês não estão fugindo da responsabilidade. E aproveitar essa viagem que vocês vão fazer, de levar essa palavra dessas situações horrorosas que a gente ainda vive nesse país, por tanta irresponsabilidade, por tanta ganância, ser pago de uma forma estúpida, inexplicável, injustificável, nada pode dizer a dor e dizer como que isso provoca, de uma forma definitiva, na vida das pessoas, na vida da cidade, na vida de todos que são prejudicados por coisas muito maiores do que a preocupação com o bem-estar de uma coletividade, de uma cidade que está ali trabalhando, tendendo sua vida e vem por motivos fúteis e banais matar pessoas, fazer com que elas sofram o resto da vida por perdas que são irreparáveis. Não adianta dizer que a gente se recupera dessas coisas, porque todo mundo já teve as suas pequenas ou grandes tragédias e a gente sabe que isso não é fácil. Muito obrigado. Força a todos vocês, moradores de Brumadinho, a banda. Parabéns, deputado, pela iniciativa. Jesus, a palavra, o senhor Zé Dias, nós agradecemos e passamos a palavra ao major PM Flávio Jackson Ferreira Santiago, chefe de comunicação da Polícia Militar de Minas Gerais e, desde já, cumprimentamos a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, que foram essenciais também nos trabalhos lá e continuam sendo importantes no trabalho que está sendo realizado em Brumadinho. Presidente, obrigado pela possibilidade. Deputado Mauro, muito obrigado pelo convite. Participar desse momento para nós é especial, sobretudo, para congratular parte daquele segmento do qual convivemos durante muito tempo. Eu tive, infelizmente, por conhecer de perto aquela comunidade, mas a tristeza de conviver com um evento tão lamorioso como aquele. Lembro-me bem que eu ia entrar ao vivo com a Globo News para falar sobre esse fato, não sei se é a Record News ou Globo News, e uma senhora pegou no meu braço e era o segundo dia de evento e ela falou, eu vi o senhor na televisão e ela tremia muito, estava com seu esposo e ela contava que, por fração de segundos, ela não perdeu a vida. Eu ia entrar ao vivo, eu virei para ela e falei assim, a senhora perdeu alguém? Ela falou assim, não, mas eu perdi tudo que eu tenho e aquilo me deixou extremamente emocionado. Não foi fácil enfrentar as telas, nós que estamos acostumados com a comunicação diante de tamanha tristeza e poder aliviar um pouco aquela dor pela presença da polícia militar para nós foi importante. e eu gostaria de finalizar aqui em nome do comando-geral, mas eu tive a oportunidade de compor uma poesia e gostaria de declamá-la nesse momento, que eu acho que é importante. Talvez os senhores se assustem um pouco, militar fardado aqui, mas a poesia, ela gera a nossa vida. Chama-se Bom dia, Brumadinho. Se fico, Brumadinho, claro que sim, fica um pedaço de mim sempre que percorro você. Se vou, uma hora talvez, mas voltarei travês para visitar o meu pedaço que ficou. Nunca serei o mesmo, nunca seremos os mesmos, policiais, bombeiros, jornalistas, agentes e voluntários, que viram no enorme obituário sentimentos sem fim. No córrego, o feijão voltará a nascer e Brumadinho a crescer, bandeira de uma nova consciência e quem sabe. Mais parque de cachoeiras, menos cimento nos corações. Caminho para soluções? Com certeza, mas afinal quem somos nós? Insistimos nos nós que prendem nossa esperança. O verde não está na grama, mas na grana que alimenta as relações. Senões serão muitos, o conflito faz parte da vida, o que não faz é a ferida promovida por grandes vilões. Que a lama também tenha levado a nossa falta de vergonha e que ela nunca seja achada. Bom dia, Brumadinho. Até amanhã, Brumadinho. Obrigado. Muito bem, Major PM, Flávio, muito obrigado pela participação, pela palavra e também pelo poema. Presidente, lembrando que o Major é escritor também, já editou livros aí. Olha só, que maravilha, parabéns, parabéns. essa palavra agora a nossa presidenta do Sindicato dos Músicos Profissionais de Belo Horizonte e de Minas Gerais, Vera Piper. Boa tarde, é Vera Piper. Com a palavra, Vera Piper. É só a pronúncia, já que a gente está falando de música, está falando de músicos, está falando de alma, de espiritualidade, de sentimentos, está falando de humanidade, está falando de cultura, cultura se cuida, assim como devemos cuidar de nós, de nosso mais profundo, de nosso mais inteiro. Todo o relatado aqui e o imaginado, porque eu só vi fotos, vi vídeos sobre o acontecido em Brumadinho, mas o sentido, ele é muito presente, ele é muito claro. Me faz pensar a música, a arte, ela é fundamental. A guerra, não. As armas, tampouco. Me faz pensar sobre o que me faz, o que me fez ser músico e depois presidente de sindicato, no sentido no sentido de valorizar o nosso ofício. O nosso ofício não é simples, não é fácil, como nenhum ofício, é toda uma vida para tentar fazê-lo bem. E lembrei de um, eu sempre falo daquela história da oferenda musical. E a oferenda musical é uma peça escrita por Bach, Johannes Sebastian Bach, lá em 1700 e alguma coisa. Pois é o que o músico, toda técnica, exatamente, é para poder tirar de si e entregar o melhor de si para os outros. E ver no olhar do outro, na sensação, eu estou arrepiando aqui falando, esse retorno para poder reproduzir essa cadeia, para continuar nessa questão que chama-se vida, nessa questão de humanidade. Eu insisto na palavra humanidade porque hoje está um pouco escassa, está valendo muito mais ter do que ser. Isso é muito grave. Para nós humanos isso é muito grave. Então, eu presto minha homenagem à banda São Sebastião, eu presto minha homenagem com isso, com essa homenagem a todos os músicos do Brasil, músicos, mulheres, músicos, homens. e eu acho que é só. Fico um grande abraço para todos vocês e todo o meu carinho. Muito bem. Muito obrigado, Vera Papper Papper, a nossa presidenta do Sindicato dos Músicos Profissionais de Belo Horizonte, Minas Gerais. E, neste momento, também, para as suas considerações, passo a palavra ao Flávio Miranda, vereador de Brumadinho. Boa tarde a todos. Cumprimento ao nosso presidente Bosco, ao nosso representante da PM, Flávio, nosso representante da Secretaria de Turismo e Cultura, Marcos Amabe, a todos os presentes da mesa, ao nosso deputado, obrigado pela homenagem, nosso Mauro Tramonte. Estou lá, moro em Casa Branca, estive na tragédia, momentos, poucos momentos, minutos depois, ajudei com meus amigos da comunidade Corrego do Feijão a carregar corpos, amigos que trabalhavam na Vale, na empresa. Estamos muito tristes, pois a nossa dificuldade agora é encontrar as vítimas que ali estão, as famílias estão implorando para encontrar de todo jeito, de toda maneira, alguma coisa que ainda restou ali no meio daquela lama. Nosso Estado não se chama mais tão cedo no Ceraminas Gerais, Lamas Gerais. Estou, eu quero apoiar a nossa população que está aqui brigando, defendendo o nosso patrimônio natural, a Serra da Piedade. Pode contar comigo, com a minha comunidade de Casa Branca, com a nossa população de Brumadinho. Estamos vivendo a mesma dor, a mesma dificuldade, o mesmo desespero. Temos a serra lá, da serra nossa, do Rola Moça, a Serra da Moeda. Existem duas mineradoras que podem funcionar a qualquer momento. E, se for preciso, eu vou dar minha vida para salvar nosso patrimônio natural, assim como vocês estão dando as luzes de vocês. Porque as nossas águas estão saindo, saem, nascem nessas montanhas. e, se a gente continuar com essa exploração, com essa ganância, as nossas vidas, nós vamos ter que, daqui a pouco, a nossa água vai chegar em suas casas por caminhões-pipa ou a gente vai ter que começar a beber dessas águas, desses rios, do esgoto que passa nas grandes metrópoles. eu quero parabenizar e agradecer ao representante da banda São Sebastião, Geraldo. O que a gente, a nossa felicidade no momento é a música. E uma das riquezas que nós temos é a banda São Sebastião. como outras bandas que temos também em nosso município, temos os quilombolas, temos as folias de reis, os congados. Eu fico muito feliz pela sua homenagem, Mário Tramonte, porque esses artistas, como vários artistas, nossos representantes são poucos reconhecidos pela grande elite. e quero também agradecer a presença, o apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do SAMU, da Polícia Civil, de toda a corporação, de todas as pessoas que ali, voluntários, podem nos ajudar, mesmo com salários atrasados. parabéns, Flávio, você está representando a corporação, porque nós, parlamentares, temos nossos salários em dias. E eu, pode contar comigo aqui também a corporação e a todos vocês que estão aí com salários atrasados, professores, policiais, representantes do nosso Estado, trabalhadores, funcionários públicos, vamos também igualar e deixar também em dia o salário de vocês. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao vereador de Brumadinho, Flávio Miranda, e aproveitamos a oportunidade para registrar, cumprimentar, agradecer a presença dos nossos amigos, vereadores da cidade de Sacramento, lá do Triângulo Sul, Alto Paranaíba, Lúster, presente, Melancia, e também o Edmilson. Muito obrigado, senhores, também pela presença, pela participação nesta audiência. E agradecer também os nossos telespectadores que estão nos acompanhando ao vivo por praticamente toda Minas Gerais através da nossa TV Assembleia. Passa a palavra agora ao deputado Mauro Tramonte, autor do requerimento desta sessão, desta reunião especial, para as suas considerações finais. senhor presidente, senhoras e senhores, nós agradecemos, então, a presença de todos e leve o nosso abraço sincero, não só a Brumadinho, mas a todos ali da redondeza, todos os moradores, todos os parentes e amigos, todos aqueles que lutam em benefício de tudo que aconteceu. claro, nossos amigos da imprensa que maravilhosamente levaram o conhecimento de todos o que está acontecendo, o que aconteceu e o que pode acontecer, nós deixamos nossos abraços aqui, está bom? Grande abraço aí, leva nosso abraço, nosso carinho a todos. Muito obrigado a todos, gente, senhor presidente, muito obrigado pela aprovação de toda a mesa aqui, por esse requerimento que nós fizemos, essa homenagem, é justa e é realmente merecida. Obrigado a todos. Obrigado. Muito bem, deputado Mauro Tramonte, o registro aqui apresenta a presença entre nós, deputado Vigílios, sempre presente aqui na nossa Comissão de Cultura, que gostaria também de fazer uma consideração final, por favor, Vigílios. Muito obrigado, deputado presidente, me colher de surpresa, primeiro, tive uma surpresa maravilhosa de ver a poesia do nosso comandante aqui, do nosso major, Santiago, poeta, maravilhoso, faz jus, eu conheço bem a Academia de Letras da Polícia Militar, a Academia Guimarães Rosa, que tem brilhantes, é uma brilhante contribuição, acho que fiquei entusiasmado de ver a nossa Polícia Militar, mais uma vez, demonstrando que é diferenciada a sua cultura, viu, temos, já, por outras ocasiões, terei oportunidade de conversar com vocês sobre isso, já tive oportunidade de ter uma grande convivência com a Academia de Letras, Guimarães Rosa, da Polícia Militar. Também, para deixar uma mensagem a respeito da Serra da Piedade, o ano que vem nós vamos comemorar os 300 anos de Minas Gerais, Minas, a província de Minas foi criada no dia 12 de setembro de 1720, então, o trigésimo, o terceiro centenário, agora, o vereador falou sobre o nome Minas Gerais, eu queria só fazer essa reflexãozinha aqui, o que é Minas Gerais, porque Minas Gerais, gerais significa de todos, os campos gerais eram os campos sem fecho, os campos gerais eram o sertão sem fim, o sertão sem porteira, sem cerca e sem porteira, os campos eram de todos, os campos eram gerais, e quando os moradores dos campos gerais trouxeram os alimentos para aqueles que tinham descobertos as Minas aqui, eles trouxeram a concepção dos campos gerais, os gerais que se falam, eles trouxeram a ideia que as Minas também deveriam ser gerais, os que descobriram as Minas, que vieram lá, os planaltinos, eles achavam que as Minas eram quem descobriu, era uma proposta, o rei, obviamente, achava que a mina era do rei, todos tinham pagar tributo ao rei, mas aqueles que trabalhavam, que eram garimpeiros, que eram chamados de invasores, que eram chamados de imboabas, eles achavam que as Minas eram gerais, as Minas eram de todos, portanto, ao ser gerais, elas têm que atender ao bem comum, a mineração é para o bem comum, não é para o bem de poucos, vamos prestar atenção nesses 300 anos, foi o primeiro nome de Minas, o rei não aceitou ser Minas Gerais, mudou para Minas de Ouro, teimosamente, foram lá e mudaram para Minas Gerais, voltamos o nome, como Belo Horizonte, foi chamado de cidade de Minas, os moradores, teimosamente, é Belo Horizonte e ficou Belo Horizonte, nós mineiros aqui somos muito tembosos, e as minas sendo gerais é para o bem comum, bem comum, portanto, nós temos que conviver com a tradição religiosa, com o meio ambiente, com o perfil da serra, temos que conviver com os outros usos do espaço mineiro, do nosso patrimônio cultural, patrimônio urbanístico, patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico, tudo isso faz parte desse geral, desse geral, eu, por exemplo, bem claro, eu não sou contra mineração em tudo, vamos fechar minério, é acabado, não, todos os bens que Deus colocou na terra é para servir e ser abençoado, afinal de contas, o nosso santo padre Eustáquio fazia mineração santa, porque ele era um cara que tinha amor pela natureza, fazia a cura pela fé e pelas plantas, então, ele fazia isso, então, eu queria chamar a atenção, viu, vereador, parabéns pela lembrança, vamos honrar o nome de Minas Gerais, viu, a Minas Geral é para tudo, as minas, as montanhas são gerais, são de todos, as montanhas são as nossas, as, as águas que brotam são de todos, isso não é só mineração, é um conjunto de coisas, nós temos que ter essa atenção, temos que ter atenção que Nossa Senhora da Piedade é nossa, é nossa, ela apareceu aqui, lá na Serra da Piedade, como é que pode ter um ataque a isso, então, parabéns, viu, vereador pelo lembrança, parabéns agora os deputados, viu, Mauro, viu, nosso professor Wendel pela iniciativa, e, desculpe se eu alonguei na base do entusiasmo aqui, mas eu não poderia deixar de, de alguma maneira, me emocionar com a poesia dada pelo nosso, também, poeta, viu, o Major Santiago, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao deputado Vigílios, para as suas considerações finais, professor Wendel. Muito bem, quero aqui só fazer um convite também ao nosso vereador de Brumadinho, vereador Flávio, a gente está aí buscando, incentivando as câmaras municipais que estão no entorno de Belo Horizonte a formarem uma frente parlamentar em defesa da Serra da Piedade, tivemos aqui na audiência Sabará, Santa Luzia, várias presenças, hoje Matuzinho, está aqui o nosso vice-prefeito Pedro Leopoldo, que está puxando também a frente parlamentar, então a gente te convoca aí, vereador, para que você possa, na Câmara Municipal de Brumadinho, puxar a frente parlamentar e assumir aí a presidência e a liderança também a frente parlamentar em defesa a favor da Serra da Piedade. E, por último, quero dizer aqui a banda Parabéns pelo Trabalho, histórias de emocionar que foram apresentadas hoje e que Deus nos ilumine sempre, não é, Mauro Tramonte? porque a gente tem visto tantas, tantas coisas que são de entristecer, mas no final do túnel, ali no momento de maior dor, como aquele de Brumadinho, surge uma luz, como a banda São Sebastião, para realmente consolar naquele instante. É assim que nós, nós cristãos, devemos ser, sempre uma luz, que seja no final do túnel, mas quando ela surge e vem com força, como esse grito nessa tarde, como esse grito junto com a arquidiocese, ela vai, sai de uma pequena lamparina e se torna um grande farol, aquele que ilumina o barco em alto mar, e eu tenho certeza que, com a construção que a gente vem fazendo, tantas pessoas de Bende, tantos municípios no entorno de Belo Horizonte, se somando com esse grito contra a exploração criminosa de ampliar áreas de preservação, eu tenho certeza que o nosso grito, que a nossa mobilização, iremos ter o sucesso de defender o que é correto. Então, obrigado a todos que estiveram presentes, levem um abraço às paróquias, aqui a maior parte de Belo Horizonte, mas tem pessoas também de paróquias, porque aqui de Ossésia, ela vai além do município de Belo Horizonte, pega aí Nova Lima, Caeté e por aí vai, então levem os abraços e nas paróquias continuemos firmes, a luta é nossa, a padroeira, Nossa Senhora da Piedade, é a nossa querida mãe e é por isso que vamos lutar até alcançarmos o objetivo de segurar e preservar o que tem que ser preservado. Parabéns a todos pela luta. Obrigado, deputado Wendel, Geraldo, com gentileza, pediu a palavra para... Eu quero aqui convidar todos vocês para dia 7, estar acompanhando pelo site da Banda São Sebastião Brumadinho, a apresentação deles na conferência lá nos Estados Unidos. E também dizer que a paróquia de São José, lá do Padre José leva aí, paróquia São Sebastião, do Padre René, Padre Tiago, e também Mãe da Divina Misericórdia, o Padre Pedro de Souza, está conosco também nessa arquitetura maravilhosa de Minas Gerais, que é a Serra da Piedade. E a todos vocês, deputados, e Mauro Tramonte, mais uma vez, nossos representantes da música, que nos fez maravilhosamente o que é a música, e em nome de todas as vítimas que sofrem, em nome de toda a Banda São Sebastião, a nossa eterna gratidão por esse momento aqui hoje. E peço ao Major que me passe depois esse poema para me colocar no meu livro que estou escrevendo, mas da sua autoria e do seu poema, assim como a música de Dom Vicente que fez lá para as vítimas de Brumadinho. Que Deus abençoe a todas vocês. Obrigado, Geraldo. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. É só para lembrar o seguinte, na semana que vem, no dia 2, agora, de abril, nós teremos uma reunião na Comissão de Trabalho para tratar dos empreendimentos atingidos em Brumadinho. Nós gostaríamos de convidar todos os deputados e a todos que aí têm interesse nesse assunto, que eu acho um assunto superinteressante, que Brumadinho está parado, praticamente parou. Então, nós vamos fazer essa semana, dia 2, agora, 15h30, reunião da Comissão de Trabalho para tratar dos empreendimentos atingidos em Brumadinho. Obrigado, senhor presidente. Nós o que agradecemos, deputado, e assim chegamos ao final desta reunião especial. e é tradição desta casa, de outros segmentos, muitas das vezes promoveram um minuto de silêncio, e aqui já ocorreu na casa, numa sessão ordinária do plenário, um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de Brumadinho. E eu, com a permissão do Mauro, dos deputados aqui, eu gostaria de fazer diferente. eu quero convidar aqui o padre José Fernando, reitor do santuário de Nossa Senhora da Piedade, para fazer uma oração no lugar deste um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de Brumadinho. Padre Fernando, por gentileza, a palavra com o senhor. Então, Bosco, na sua pessoa e a todos os deputados, a gratidão da nossa arquidiocese de Belo Horizonte, representada nos seus 28 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. E Brumadinho está no nosso coração. Brumadinho sabe a presença da igreja católica, apostólica, romana, cuidando de gente independente da religião professada. Então, gostaria de lhes convidar que nós pudéssemos rezarmos a oração universal onde temos um único Deus. E, às vezes, balbuciamos com os nossos lábios esta oração, mas não a vivenciamos. Tanto é verdade que, se vivenciássemos esta oração, não haveria tanta indiferença como existe em nosso meio. e não haveria tantos irmãos e irmãs nossos vivendo abaixo do índice da miséria. E, certamente, o nosso estado de Minas Gerais não estaria vivendo esse caos lastimoso que, até se acertar tudo, um longo tempo levará. Com meu respeito aos demais irmãos de outra profissão de fé, antes de rezarmos a oração universal, todo filho tem uma mãe e a nossa mãe, a mãe das mães, é a Senhora da Piedade. Ano que vem, 60 anos de Nossa Senhora da Piedade como padroeira de Minas Gerais e, este ano, 252 anos da presença viva da Arquidiocese de Belo Horizonte naquele território sagrado. E, jamais nos esqueçamos, se não fosse a igreja, a Serra da Piedade não existiria mais. Neste espírito de fraternidade, de amor cuidado, onde nos ensinava o Evangelho domingo, que precisamos adubar o nosso coração com a Palavra Santa de Deus para produzirmos bons e verdadeiros frutos, nos amando, nos respeitando como gente, como pessoas, como filhos e filhas amados e amadas de um mesmo e único Pai, rezemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E pela proteção desse amado Pai, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus lhe espalhe. Agradecemos em nome de todos os membros convidados, presentes, ao Padre Fernando e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.